O que está acontecendo para nós? Bela bunda. Vamos, então, descer. É, e a maluca ali já está ficando totalmente cansada dessa situação, né? Maluca realmente, porque ela está ficando doida. E eu acho que eu peguei o caminho errado. Droga. Mas já que eu estou aqui, vamos por aqui mesmo. Se eu não me engano, eu tenho um atalho por aqui. Ah, por onde? Essa mansão gigantesca? Eu tenho que chegar à lavanderia. Não, não é por aqui. Se eu não me engano, é aqui, ó. Exatamente. Bem, vocês se lembram que no último vídeo, no penúltimo vídeo, eu fiz aquela paradinha de jogar o ferro de passar aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa, mas não agora. O nosso objetivo é vitimar esses dois. Ele quer a fita cassete dele, mano? Eu lembro de quando eu era criança e os carros ainda tinham isso. Muito bizarro. Essa fita, eu acho que vocês se lembram, né? Só tem uma fita aqui e ela fica do lado do quarto onde o Tilton, o malandrão, fazia a sua farra. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Só que, peraí, é no andar de baixo. E eu acho que não é aqui. É no outro lado. Exatamente. Outra coisa que eu acho bizarra é como que as pessoas dessa mansão, elas ficam andando sem rumo. Elas ficam de um lado para o outro, de um lado para o outro. Elas andam o dia inteiro. Muito bem. Agora, voltar por aqui. Não é tão difícil depois que você se acostuma com a mansão. E vamos entregar a tal fita para o chofer. Toma aí, ó. Era essa fita que você queria? Olha que bicho bugado, não consegue achar o caminho. Vamos ver Michael. Michael, o motorista, ele aumentou o volume da música. Eu tenho que encontrar uma forma de afastar o Will da garagem. Exatamente. Então... Da hora que só tem essa porra dessa música no jogo. E ela é daorinha mesmo. Mas também não precisa exagerar, né, cara? Ele falou como se fosse a coisa mais incrível que ele já ouviu. Agora, como eu falei, vamos aqui no número 3. Calma aí. Não, 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 não. Peguei o errado. É qual mesmo? Aí. Mas, peraí, eu ia fazer besteira, ó. Ó a besteira. Número 1. Abro aqui. Depois eu aperto o 2. Controlo. Aí, com calma, aqui assim. Aí faço cagada. Aí, calma, eu nem botei ainda. Eu vou botar por baixo? Vocês são loucos. E agora, vamos fechar. Olha que desastre. Nem preciso falar pra não fazerem isso em casa, né? Vocês não são retardados. Beleza. Ele está sozinho na garagem agora. Deve haver alguma forma de acabar com ele. Não precisa falar agora de novo. Já entendi. Ah, muito bem. Então, vamos aqui dentro. Maldito teclado. E vamos lá. O que podemos usar? Novo item. Que item é esse aqui? Solvente. Não deve ser inalado. E nem ingerido, obviamente. Solvente. A não ser que você queira morrer. Muito bem. Sai daí. E aí, cara? Eu tenho um Solvente aqui. É uma marca de refrigerante nova. Você vai adorar. Deixa eu puxar aqui. Eu vou apertar o 3. E agora... Aqui, ó. Eu acho que esse Solvente estava nesse pano, ou algo assim, e ele desmaiou. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu consegui colocar Solvente em um pano e o Michael desmaiou sem que o Will notasse. Eu acho que terei que ser criativo aqui. Muito bem. Vamos sair, então. Aliás, eu estou com Solvente ainda? Eu estou. Muito bem. Por aqui. Número 2. O carro está funcionando, mas o sistema de ventilação puxa a fumaça para a sala. Então, vamos lá. Tentar dar um jeito nisso. Esse moleque não tem nenhum tipo de limites. Minha nossa. Chave? O que ele falou? Nem deu para ler. Não tem nada aqui, não? Ah, vai ficar querendo também. Eu não preciso te dar nada, não. Você precisa... É você fazer alguma coisa para mim. No caso, é desligar isso aqui, ó. Então, controle de mente. Número 3. E aqui. Não, da hora é que você consegue controlar qualquer um para fazer as coisas para você. Não sei se o Lúcio usa isso para, sei lá, fazer os outros limparem o quarto para ele. Eu não sei. Mas a questão é, agora o cara morreu asfixiado, né? Por conta do dióxido de carbono que sai do carro e não tem ventilação e o cara morreu. Não, senhor. Eu não sei nada. Eu estava em outro lado, tentando fixe o washer. Quando eu saí, o carro estava correndo e ele estava lá no chão. Lá me ver isso, String. Você era na próxima sala e não ouve o carro começou por si mesmo. Não, senhor. Eu não ouve nada sobre o música. Eu sei como é, mas eu sinto, eu estou dizendo o verdadeiro. Sim, certo. Você pode explicar isso para o juiz. É, vocês já viram ali em cima, né? Durante a cat-scene, temos uma coisinha. Vamos ver. Os policiais retornarão em breve. Você precisa agir depressa. Ele está sentindo os poderes cada vez mais fortes. Por isso, podemos usar o poder do fogo. E é isso que vamos usar agora. Número 2. Controle de... De... Mover as coisas. Tiramos a tampa, então. É... Calma, cara. É shampoo. É shampoo. Já falei. Número 5. O que é isso? XCC é menino. XS... Olha a maldade no olho dele. XS... Eu estou vendo. Nossa, mano. O que é isso? O que é que aconteceu aqui? Eu deixei o quarto por, tipo, 5 segundos. O que é isso? É isso Will? Eu só tinha café com ele com ele esse dia. Eu não posso tomar muito mais de isso. Nós precisamos de deixar esse lugar. O que é isso? Nós não estamos indo para o lugar. Call os paramedics. E deixe eles saber que temos outro corpo aqui. O que é isso? Nós precisamos de deixar agora. Eu não vou deixar um minuto mais dentro dessa casa. O que é isso? Nancy, eu preciso que você seja calma. Eu me chamo de preços para o seu help. Se eles não conseguem, não ninguém pode. Você não pode realmente acreditar que um 7-year-old boy pode estar behind isso? Isso é o que eu vou descobrir. No meio do tempo, deixe de longe do Lucius. Escute, Charles. Eu vou esperar você no jardim com o nosso filho. Se você não aparecer, nós vamos sair sem você. Essa coisa não é nosso filho. E eu vou provar para você. Será essa a última missão? Mas isso vamos descobrir, talvez, no último vídeo dessa série, pois estamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.